As imagens mostram a chegada de um dos integrantes da quadrilha no condomínio, é o menor. Bem vestido, de camiseta e bermuda de marca, ele chega sem levantar suspeitas. Por este outro ângulo, dá pra ver que ele consegue a liberação na portaria e entra no prédio de alto padrão. Na sequência, este de blusa azul, que é o comparsa, espera pelo menor, que chega e facilita a entrada do criminoso. A quadrilha, que é da capital paulista, já era monitorada pela polícia de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde os roubos aconteciam. Os menores tinham a função de entrar no edifício e conhecer o espaço, conhecer os locais e verificar quais dos apartamentos estavam vazios. E na sequência, ele acionava o outro comparsa, que ficava do lado de fora, e com o que também conseguia acesso ao condomínio. Depois de mais um roubo, o bando tentou fugir com o material levado de moradores deste condomínio. Mas foram flagrados e perseguidos pela polícia, que já monitorava o bando. Durante o cerco, os ladrões jogaram o carro contra os policiais, que atiraram no veículo dos bandidos. Eles bateram em um outro carro e acabaram presos. Três homens e dois menores. Uma quadrilha estava atuando aqui em nossa cidade e foi a responsável pelo furto ocorrido na semana passada. Esse serviço de inteligência da polícia constatou que não se tratava de um caso isolado, mas sim uma quadrilha especializada em arrastões em condomínios. É composta por mais de cinco pessoas, tem mais gente envolvida. Com eles foram encontrados dólares, certa quantia em reais, relógios, joias, óculos, perfume e uma chave de fenda para estourar as fechaduras. A ação dos criminosos é rápida, geralmente ocorre em torno de 30 minutos, o suficiente para eles limparem o que há de valor, como dinheiro e joia. Segundo as investigações, os ladrões já agiram em cinco cidades diferentes, no interior do estado e na Grande São Paulo. A estratégia da quadrilha era sempre aliciar menores para facilitar a entrada nos apartamentos. De acordo com o relato de um adolescente detido, ele se produzia com roupas caras para entrar nos locais sem levantar suspeitas. A característica dessa quadrilha é atacar apartamento de alto padrão. E também eles se vestem de maneira diferenciada, com roupa, eles até disseram, a gente se produziu, o adolescente disse para mim que se produziu, para se passar por um morador daquele apartamento de alto padrão. Os dois menores vão ser apresentados ao Ministério Público. Além do furto, os três homens que já haviam sido presos por esse mesmo crime vão responder por formação de quadrilha, corrupção de menor e perigo à vida. O delegado que comanda as investigações vai apurar a participação de outras pessoas nas ações criminosas. Existe a possibilidade de ter mais gente, inclusive tem um outro menor sendo investigado. Essa quadrilha, embora tenha atuado duas vezes aqui em Mogi das Cruzes, nós já temos confirmações que eles praticavam esse mesmo crime na cidade de São José dos Campos, Suzano, São Paulo e também em Campinas. Daí demonstrando que trata-se de uma quadrilha bem estruturada e que vem praticando crime há algum tempo já.